Todos os anos, um constante e potente fluxo migratório acontece entre as fronteiras de México e Estados Unidos. Em meses intensos, mais de 200 mil pessoas chegam a ser detidas tentando a travessia. Entre os casos se vê de tudo tragédia, drama, esperança e algumas até um final feliz. Essa lista talvez seja em síntese mais uma constatação do ditado que diz que entre a fronteira do México e dos Estados Unidos, nada, absolutamente nada é impossível de acontecer. Fantasiados de marinheiros americanos. Hum, vamos ver no que isso vai dar. Esse primeiro caso foi amplamente divulgado nos próprios veículos americanos devido à grande ousadia dos envolvidos e o desfecho inesperado da situação. Ele foi noticiado como o esquema mais elaborado e falho de tentativa de imigração. Na ocasião, um grupo de 13 jovens mexicanos confeccionaram réplicas idênticas aos uniformes de camuflagem do corpo de fuzileiros navais americanos. Eles fizeram cortes de cabelo estilo militar e alteraram a placa e o veículo em que estavam, para que parecessem com carros oficiais que são usados pela marinha. Partindo do México, eles percorreram um longo trajeto passando por diversos postos de patrulha de fronteira que, descobriu-se mais tarde, haviam apenas acenado e liberado os jovens como fazem de costume para outros agentes públicos. Mas o plano, que parecia perfeito, acabou sendo totalmente revelado e de uma forma extremamente simples. Ao passarem pelo penúltimo posto policial, parece ironia, mas não é, eles não contavam com o seguinte. Mais um dos agentes era exatamente um ex-servidor da marinha americana. O agente chamado Smith estava à paisana e notou que os uniformes dos supostos marinheiros tinham tonalidades diferentes entre si. Foi aí que ele abordou o veículo e de perto notou algo ainda mais grotesco. Dois dos sobrenomes bordados no uniforme eram exatamente o mesmo e os suspeitos nem de longe pareciam irmãos. Foi nesse momento que o ex-fuzileiro se armou apenas com uma pergunta. Ele pediu ao motorista que lhe dissesse qual a data de aniversário do corpo de fuzileiros navais. Informação essa que ele não sabia. Segundo Smith, essa é a primeira coisa que é ensinada a todos os fuzileiros e a partir daí o plano revelado. E todos os 13 garotos foram presos e deportados. O advogado Daniel Toledo, especializado em direito internacional, nos explicou que milhares de brasileiros têm recorrido a essa tática como último recurso. Especialmente agora que o governo americano tem recusado inúmeros pedidos de visto de turismo e de estudante para nós brasileiros. Tem acontecido casos inclusive de brasileiros que chegaram a entrar legalmente no país e depois de já estarem em solo americano, terem os seus vistos cancelados e inesperadamente passaram a se ver na condição de ilegais. Mas, abre aspas, você pode se informar bem melhor sobre essa situação e tudo o que envolve o visto para brasileiros em todas as categorias, indo direto no canal da Toledo. E o link você vai encontrar aqui embaixo. Vai conferir, vale a pena, viu? E aí, você gostou do vídeo? Então, nos ajude a fazer com que o YouTube mostre para mais pessoas deixando o seu gostei e nos seguindo aqui no canal. Hoje eu estou ficando por aqui. Um grande abraço para você. E vou aproveitar e deixar mais um grande abraço para o meu amigo Daniel Toledo. Valeu!